Vamos ao NCD Trends da semana. Termina nesta terça o prazo para inscrições no segundo prêmio de design Tomi Otaku. O concurso é para estudantes universitários de todas as áreas. Nesta terça também, a Bom Tempo de Balneário Camboriú recebe convidados para o Trend Talks com Pedro Ariel. O tema, as tendências no morar. Dias 16 e 17 tem café com ideias. No NCD Regional Vale, os designers Rodrigo Caram e Ricardo Lovato falam a convidados na Subimes. E no NCD Regional Oeste, o tema é marketing digital para arquitetos. E cerca de 150 lojistas estão sendo esperados para a convenção anual do NCD no próximo final de semana em Brusque. Muito conteúdo e planejamento para 2020. Entre os palestrantes, Luiz Lobão e Marcos Piângeles. Até semana que vem.